Não, não. Corre, corre, corre. Sai do carro. Sai do carro. Sai desse carro. Sai do carro. Sai desse carro. Sai desse carro. Meu Deus. oi velho o senhor ta desmaiando as pessoas? eu sou perna longa eu vou matar eu vou matar oi coelhinho de páscoa de páscoa de páscoa cadê a cenoura volta 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 puta que pariu iau 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 ele ta com machado ah tu ta falando pelo discord ah tu ta falando pelo discord tu acha legal falar pelo discord tu acha legal falar pelo discord tu acha legal falar pelo discord filha da puta meu pau que te cutuca é o coelho de branco ooo 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 aaaah aaaah oooh oooh ooooh NÃO! NÃO! VOLTE! O que a gente faz agora? Ele vai dar dedo. Ah, tá lá. Toma meio energético. Esse é perna longa! O coelho revoltado! Saffado! Ai! Ah! Ai! Pegar! sentimental Nem fuder hôs hôts 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 hôt Te dou La S Ah não mano, eu sou muito fã do Lucas Aqui não é Lucas não, aqui é o pênis longa Oi É pênis longa O q?? Eu tô no suporte já perai Vai resolver o q?? Aqui ó, desse cabra aqui ó É o que que deu? O que que ele fez? Olha Lucas, manda um salve мяс 群 Aí ele pegou, calma aí, calma aí. Aí ele pegou e... Não pagou. Você tem que matar ele que nem eu. Vou fazer com você! Ai, meu Deus! Ai, ele tem uma pistola! Salve! Corre para eles, longa! Eu sou o Pernalonga. E hoje irei destruir e acabar com todas as cenouras desse planeta. Irei pegar e matar todo mundo até encontrar o meu arqui-inimigo, o Patorino. Eu vou encontrar o Patorino. Olha esse otário. Ele... Ele teve sorte. Agora eu vou me disfarçar de humano, pra depois eu matar eles. Mano, coloca a velocidade. Não dá, eu não sei como faz... Pera. Pera. Vocês estão com medo? Ô, Pênis longa. Já disponível nos cinemas? Bota a chuva, não dá. Tira o preto e branco? Não, mas aí não vai ficar de filme, ó. Se eu tirar o preto e branco, ó. Vocês querem assim o filme? A Volta, 2021. Aí o cara indo um anti-amor à vida aí, ó. Tá vendo aí, né, Coelho? Quem? O que que aconteceu? Correndo e cantando. Esse cara aqui, ó. Na Skarman, ele roubando ele... Ele é maluco, ele é maluco. Ele faz RP de maluco, ele é louco. Mata ele! Eu sou louco. Mata, 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 mata ele! Mata, mata ele! Tem muito maluco, tem muito maluco aqui! Tem muito maluco! Ai! Ih, ah! Tem maluco... Você é muito do doido, cara. Eu sou o Penis Longa.